Bom dia, pessoal! Gente, vê se vocês concordam comigo. Não tem nada melhor do que você chegar em casa depois daquele dia cansativo e ser recebido por aquele serzinho de luz vindo, correndo na sua direção, todo contente, abanando o rabinho. Quem tem seu cachorro em casa sabe do que eu tô falando, não é mesmo? Gente, é bom demais. Não tem nada melhor do que isso. Por isso, eles trazem uma alegria enorme pra dentro de casa. Por outro lado, se eles ficam trichinhos, amodinhos, lá no cantinho deles, todo cabisbaixo, isso é de partir o nosso coração. A gente fica triste também. E quando eles ficam doentes, nem se fala, então. É lógico que a gente não pode evitar com que eles tenham todas as doenças possíveis do mundo. Mas, a gente pode tentar evitar com que o nosso cão contraia as principais doenças infecciosas. Sabe como? Simples, gente. Por meio da vacinação. Então, por meio da vacinação, nós podemos tentar prevenir algumas doenças infecciosas, as principais doenças, que são doenças que podem trazer risco de vida pro nosso animal. Então, é super importante deixar a vacinação em dia. Se vocês soubessem quantas doenças infecciosas podem ser previnidas com a vacinação, vocês não deixariam isso passar em branco. Então, procura um médico veterinário, se informe sobre a vacinação e deixe elas atualizadas. Afinal de contas, aqui, quem quer ver seu animal doente, não é mesmo? Infelizmente, no Brasil, o número de casos de doenças infecciosas ainda é muito alto. Então, durante esse mês, eu vou estar falando sobre a questão da vacinação e falando um pouco sobre essas doenças. Se você quiser acompanhar sobre o assunto, segue aqui o canal e aí você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. Tudo bem, gente? E agora, pra você que quer saber mais sobre o assunto, eu vou fornecer um material exclusivo, totalmente gratuito, que é o meu guia de vacinação. Nesse guia, eu falo um pouco sobre quais vacinas estão disponíveis, quais doenças que são as doenças infecciosas que são importantes preveni-las. E por que é que são importantes prevenir essas doenças? É lógico que um protocolo de vacinação sempre vai ser estabelecido pelo médico veterinário que está atendendo o seu animal. Então, você, curioso ou curiosa, que quer saber um pouco mais sobre o assunto, eu vou disponibilizar aqui embaixo o meu guia de vacinação. É simples, gente. É prático, rápido e totalmente gratuito. É só clicar no link aqui embaixo que eu disponibilizei pra vocês. Aí lá vocês vão fazer o cadastro e eu mando diretamente no e-mail de vocês o meu guia de vacinação. Ok? E se vocês gostaram ou tiverem alguma dúvida sobre o assunto, só comentar aqui no vídeo ou mesmo na minha página do Facebook pra eu poder responder vocês. E não se esqueçam, vacinação é super importante, principalmente com o médico veterinário. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!